Eu, Márcio, pela pouca experiência de vida, porque eu quero viver muito ainda, quero ser sempre melhor do que eu já fui no dia anterior. Então isso eu levo para a minha profissão, sabe? Antes de ser um excelente profissional, eu gostaria de me tornar uma excelente pessoa, em diferentes âmbitos. Lógico que a gente não agrega gregos e troianos, né? Então, mas o bom é o suficiente, é quando eu reúno um grupo de amigos, aí eu ouço a opinião dos outros, em relação àquilo que eu tenho dúvida. Um atleta de taekwondo que vai estudar na Inglaterra, se lesiona e se torna um dos maiores bartenders do mundo. Pega papel e caneta que esse episódio tá recheado de lições. Hoje eu tenho a honra de receber um amigo que é uma verdadeira lenda no mundo da coquetelaria. Um mestre na arte de criar e servir drinks que encantam os paladares mais exigentes. Seu caminho o levou a explorar diferentes facetas. Ele começou sua carreira como bartender, mas o que o tornou notável foi sua habilidade de transformar coquetéis em verdadeiras obras de arte. Ele é o único brasileiro a estar por cinco anos consecutivos nas cinco edições da lista das top 100 pessoas mais influentes da indústria de bares no mundo. E vale destacar que a sua base sólida de conhecimento é um dos pilares do seu sucesso, pois ele é formado em engenharia química na Inglaterra, com especialização em aromas na Espanha. Ao longo da sua carreira, ele não apenas aprimorou suas habilidades na criação de bebidas, mas também se tornou um grande embaixador da cultura brasileira na coquetelaria internacional. Além disso, ele teve a participação na televisão como apresentador do reality show Bar Aberto, onde ele expandiu sua influência e impacto na indústria. Ele é conhecido por sua paixão pela história e cultura das bebidas, incorporando esse conhecimento em suas criações únicas, sempre acompanhado de muita simpatia e um sorriso no rosto. Márcio Silva, seja muito bem-vindo ao Lugar de Potência. Que responsabilidade estar aqui com você. Gostei da introdução, muito obrigado, muito obrigado. Eu não faria melhor. E, Marcião, vamos começar ali, cara, pelo início. Conta um pouco mais da tua história. Como foi tua criação? Quais eram suas referências quando você era mais novo? Eu sou paranaense, eu nasci no Paraná, mas vim para São Paulo com três meses. Então, só sou nascido, mas eu não tenho nenhuma cultura do Paraná dentro da minha formação. Como formação, eu sou paulistânio, né? Então, mas nas férias escolares, meus pais sempre nos levaram, eu e meus irmãos ao Paraná, para passar as férias com meus avós. E ali a gente sempre tem um contato muito com a natureza, contato com tudo que é natural, de uma certa forma, e fresco, né? Então, essas memórias de subir em pés de goiabeira, cortar cana de açúcar, chupar mexerica direto no pé e passar horas em cima da árvore. Então, essas lembranças, principalmente, trazendo o que a minha avó cozinhava para os almoços de família, para os encontros de familiares ali, é uma coisa muito ainda recente para mim. Mas, estando em São Paulo, venho de uma família que são da roça, da fazenda. Meus pais tentaram a vida aqui em São Paulo, prosperaram em São Paulo. E eu fui atleta de taekwondo. Na verdade, eu comecei com taekwondo com sete anos de idade. E quando a minha carreira vai deslanchar, eu tenho a oportunidade de ir para Miami disputar um campeonato, que é a US Open, e ganho do campeão britânico. Lá, eu recebo uma oferta da equipe britânica para treinar durante um mês na Inglaterra. Vou para a Inglaterra treinar esse mês, os caras gostam de mim e fazem uma oferta para ficar. Volto para São Paulo, até meu pai acertar toda a documentação, vou embora para a Inglaterra e me torno um atleta na Inglaterra. Quantos anos, Márcio? Cara, eu tinha 17 para 18 anos aí. Estava quase entrando já na fase adulta, eu estava já começando a competir com os adultos na época do taekwondo. E quando eu chego na Inglaterra, tudo vai de mil maravilhas, né? Porque eu tenho escola, tenho apoio financeiro, eu tenho tudo ali no centro olímpico britânico, até que eu machuco o joelho. E eu sempre falo que machucar o joelho me trouxe ao que eu sou hoje, porque eu sempre quis, de uma certa forma, levar a bandeira do Brasil para fora. Eu pensava que ia ser como atleta, eu pensava que ia representar o Brasil um dia nas Olimpíadas, porque eu tinha até condições de chegar lá. Mas machucando o joelho, eu comecei a lavar copo. Já são 28 anos lavando copo. E é verdade isso. Mas, de uma certa forma, hoje eu consigo levar uma cultura de Brasil gastronômica de uma forma completamente diferente do que as pessoas esperam do Brasil fora do Brasil. Então, de uma certa forma, o meu trabalho hoje envolve mostrar um Brasil que muito brasileiro ainda não conhece e também levar um Brasil que o gringo fora não tem nem noção do que é. Ô, Marcelo, e me conta uma coisa. À medida que você vai evoluindo nessa carreira, você teve apoio da família e dos amigos mais próximos? Porque, pô, até então você tinha ido para a Inglaterra, ia estudar lá, ia ser um atleta, e, de repente, o pessoal te vê em barra e fala, como é que foi isso? Eu tive apoio, só que meus pais sempre falaram que você achar que é melhor na sua vida, nós apoiamos. Então, trabalhar na Inglaterra, acho que uma coisa levou à outra. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes mentores incríveis, não só um, mas vários mentores incríveis, pessoas que mudaram o mundo de bares no mundo inteiro. E com essas pessoas eu pude viajar o mundo e também estar aberto a novas culturas. E, certa forma, quando você vai a uma cultura nova, você acha que está levando a alguma coisa e, no final, essa cultura te abraça quando você está aberto e você acaba aprendendo muito mais, né? E nessa dinâmica, Márcio, pensando aqui, toda a tua experiência já são quase 30 anos. O que mudou do jeito de se fazer ou servir um drink ou um coquetel de quando você começou para os dias de hoje? Acho que a primeira coisa é tecnologia, né? Acho que a gama de informações que nós temos hoje através de redes sociais, internet, muda totalmente o âmbito anterior. Eu venho de uma geração que tinha que comprar revista para estudar bebida, que tinha que buscar por livros. Se eu quisesse conhecer alguma pessoa que fizesse diferença no mercado, eu não chegaria direto no bar dessa pessoa e já começaria a conversar. Você tinha que conquistar essa pessoa. Então, eu ia, tomava um coquetel. Você voltava uma segunda vez, tomava um coquetel e falava pô, lembra de mim? Investi aqui semana passada. Era uma coisa de introdução até você falar também trabalho na indústria e você faz algo muito legal que eu gostaria de aprender. Você pode me ensinar? Então, você tinha que conquistar pessoas. Você fazia um... Você trabalhava muito mais o seu carisma. E que, de uma certa forma, precisa muito dentro da indústria porque é uma indústria de receber pessoas a todo momento. Então, você precisa trabalhar o seu carisma a todo momento. E com o avanço da tecnologia, eu faço essa comparação. Se eu quisesse entender de flor de cerejeira ou de alguma coisa relacionada a Japão, eu precisaria comprar uma passagem, viajar até o Japão, conhecer alguma pessoa local para poder explicar a localidade e a cultura daquilo. Hoje, eu entro no Google, jogo a informação flor de cerejeira e eu tenho todas as histórias de sakura possíveis, verdadeiras ou não também, né? Relacionada à cultura. Então, isso mudou muito. Já é muito mais fácil hoje em dia. E dentro dessa dinâmica, Márcio, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor aqui qual que é a diferença de coquetel e drink e depois a diferença de bartender e mixologista. Vamos explicar que melhora aí todos esses termos. Eu venho de uma cultura porque uma cultura não é brasileira profissional falando. por mais que eu atue diretamente no Brasil hoje. Coquetel e drink é a mesma coisa. Não existe muita diferença. Qualquer coisa que você beba é drink. Faz parte do verbo to drink. Você vai lá e bebe. Então, assim, a ação de beber alguma coisa é um drink. Uma água é um drink. Uma soda, um refrigerante é um drink. Quando eu falo soda, eu não falo refrigerante. Eu falo qualquer tipo de refrigerante, né? E um coquetel, na verdade, ele é elaborado com conhecimento gastronômico. É só isso. Por quê? Porque vai trabalhar seu trato de gestório e é um equilíbrio de diferentes gostos, aromas e tudo mais para que esse consumo seja o mais agradável possível. Bartender e mixologista. Para mim, é a mesma coisa. Real, assim. Existe a definição da palavra de mixologista que é de 1870 alguma bolinha. Não vou lembrar o último ano que foi, mas é 1870 alguma coisinha que o bartender que era o dono do bar que sabia negociar o álcool que ele vendia, ele tinha uma visão de negócio. Então, quando o bartender tem uma visão de negócio, ele pode se autodenominar mixologista. Tem uma história no Museu do Coquetel Americano que fala que quando os produtores de bourbon, que é o uísque americano, que vinha da Costa Leste até a Costa Oeste, que era o maior mercado na expansão dos Estados Unidos pós-Guerra Civil, o produtor ia vendendo o barril dele em diferentes bares até chegar no último bar, lá no Arizona, no Colorado, no Texas, e ele chegava vendendo o barril, ele chegava com o barril cheio nos bares nesses lugares, porque ele adicionava água no meio do caminho nesses barris. Os bares desses saloons, os bartenders desses saloons, perdão, eles perceberam que o álcool não tinha tanta força alcoólica, a gente chama isso de kick alcoólico, aquela força do álcool na boca. Então, ele começou a fazer a prova da pólvora, que é o proof. Ele pegava uma mala, jogava o álcool em cima do balcão, jogava a pólvora em cima e dava uma coronhada. Se aquilo pegasse fogo, era 100% proof. Ali tinha um álcool legal. Se não pegasse fogo, era porque ele estava diluído demais. Então, ele começou a exigir desse produtor que vinha da Costa Leste barris que fossem 100% proof, que era por volta de 50% de volume. O barril chegando com 50% de volume, o bartender pegou e falou assim, opa, se eu já vendia diluído, ao invés de ter um barril, agora eu posso ter dois barris. e ele começou a olhar aquilo como um negócio. Quando ele começa a olhar como um negócio, se torna um mixologista, porque ele vai pegar aquilo e vai diluir com outros ingredientes, formando na época o que ele chamava de American Drinks. E depois se torna coquetéis, né? Porque coquetel nessa época também só era uma definição de mistura. E Marcelo, eu acho demais você contar essa história e até eu te perguntar sobre na tua visão qual que é a importância de aprender sobre a história e a cultura das bebidas para um bartender, né? Como é que você incorpora esse conhecimento depois nas criações? Eu acho que a gente vive muito marketing de marcas, o que não tem nada errado com isso. Mas quando você tem uma visão histórica real, muda a sua percepção de consumo também. Então você começa a beber com qualidade. Você começa a entender o que você vai beber. Não é beber mais ou beber menos, é beber com qualidade. Na verdade, até com excelência, né? Porque o mercado é de hospitalidade. É eu ter um espaço onde eu possa recepcionar pessoas e essas pessoas possam ter uma experiência agradável, confortável, consumindo qualquer tipo de produto. No nosso caso, que a gente está falando de álcool, uma bebida alcoólica. E quando você é receptivo às informações do ambiente que vai te englubar através de uma experiência, quanto mais informação você tem sobre o produto a ser consumido, melhor a experiência. Lógico que vai muito do atendente naquele momento ler. Quando eu falo atendente, não é só o bartender. É o pessoal que trabalha no salão, é a hostess, é o segurança. Saber a entrada para passar essas informações, porque nem todo mundo também ali está toda hora. Às vezes você quer simplesmente tomar um coquetel e ficar quietinho, a pessoa está falando, não, mas isso aconteceu dessa forma, isso aconteceu dessa forma. Então também existe essa leitura de como introduzir as informações. E nessas suas pesquisas, você é um cara que viaja muito e aprende muito em viagem. Você tem algum ritual ou algo que você busca conhecer ou perguntar em qualquer viagem que você faça? Básico, assim, né? Primeiro é estar aberto à cultura, né? Acho que, depois de mais de 20 anos fora do Brasil, experiências viajando hoje em 88 países, a meta é 120 de vida, mas já em 88 países a coisa mais legal é você tentar estar próximo sempre de um local. Porque a gente trabalha com diferentes tipos de glamour, né? E acho que o glamour essencial é a cultura local, para que você possa ter uma base e poder evoluir com aquela cultura para fazer alguma coisa extraordinária para aquela cultura. Então, eu sendo brasileiro, muitas vezes, eu não mexo com a cultura brasileira fora do Brasil. Às vezes, eu sou chamado para entender a cultura local e dar valor ao consumo de álcool naquela cultura local. Então, a primeira coisa que eu faço é realmente tentar entender o que é localidade, o que é originário dentro de uma antropologia do alimento, o que é autêntico, por muitas coisas não são autênticas, e o que de repente aquele povo bebeu e deixou de beber por algum motivo socioeconômico, por algum motivo histórico para que ele possa beber qualitativamente melhor nos dias de hoje. E dentro dessa dinâmica, você já mencionou várias vezes sobre exportar o jeito brasileiro de ser bartender e até da nossa cultura. Quais são os traços mais marcantes desse estilo brasileiro? Cara, eu acho que o brasileiro é muito mais aberto. O brasileiro é aquele povo que em qualquer lugar do mundo ele sobrevive, porque a gente vive uma cultura de sobrevivência. A gente tem que entrar aqui em um âmbito mais social nessa conversa, porque a grande maioria dos bartenderes que trabalham no Brasil são sobreviventes. E quando você sobrevive muito, você acho que perde até noção ou não sabe nem viver. Então você trabalha pela falta porque não pode faltar, porque já faltou uma vez na sua vida, automaticamente se faltar você está ferrado. Então assim, a sobrevivência também tem esse lado bom de que em qualquer lugar que você vá, você consegue se expandir através disso, mas eu acho que a gente vai muito de peito aberto e você de peito aberto é você colocar a sua coragem na frente, é colocar a sua vontade de crescer na frente e também o carisma, né? O brasileiro tem um carisma de biodiversidade gigante. Você hoje se for falar de biodiversidade brasileira não precisa falar só de plantas e animais, eu posso falar do ser humano brasileiro que é diverso em toda a sua mistura que para mim é o mais belo do Brasil. E Márcio, você já passou por vários lugares, quais foram os lugares mais glamurosos que você olhou ali para o lado e falou assim caramba, deu certo aqui, venci. Foram vários na verdade, eu tive oportunidade de fazer implementações de hotéis sete estrelas ao redor do mundo tanto quanto fazer implementações de boteco de esquina que só o local entra. em cada momento existiu esse lance de glamour porque para mim o glamour não é só o financeiro, o glamour é a pessoa se sentir à vontade naquilo que ela está exercendo de experiência no momento. Então, assim, são centenas de oportunidades que eu tive de olhar e falar assim, deu certo. Pô, eu posso falar que hoje eu sou muito orgulhoso de mim porque não foi nesses 28 anos passando por diferentes gerações e diferentes movimentos tecnológicos até os dias de hoje não foi uma coisa tão fácil, né? Hoje as pessoas falam assim, ah, que lindo, maravilhoso, químico, aromista, trabalha com bar, cinco anos uma lista, top 10 disso, top 10 aquilo, ainda vai abrir um bar em São Paulo que o mundo inteiro já está de olho. Foi um caminho traçado onde eu tive a oportunidade realmente de entender que glamour sempre foi experiências, oportunidades distintas, diferentes de classe social ou de aporte financeiro pra que diferentes pessoas tivessem aceitado ou ter comprado a ideia que eu vendi naquele momento. E Márcio, você é muito conhecido por criar esses coquetéis exclusivos. Como é que é teu processo criativo na hora de desenvolver essas bebidas? Pô, eu já tive a oportunidade de te ver ali num balcão, cara, que eu sei quantos mil ingredientes você tinha ali na tua frente testando, colocando, o que era ótimo, porque eu tomei só coisa boa ali quando você tava montando o cardápio, mas da onde vem aí? Conta um pouquinho esse processo pra gente entender. A minha técnica, se eu posso chamar de técnica, ou a minha vivência, acho que é muito mais vivência, elas foram construídas naturalmente. Eu tive diferentes mentores em diferentes momentos da minha vida e eu acabei pegando aquilo que eu achei de melhor desses mentores pra eu ficar me lapidando ou me lapidar melhor no mercado. Então, naturalmente, quando eu tento criar algo, eu só respiro. porque eu tô respirando criatividade a todo momento e eu tô lembrando de situações distintas do meu passado a todo momento. Então, se eu pegar experiências do passado e linkar com a minha experiência de hoje, eu geralmente faço muita pesquisa. Todos os dias é uma coisa muito pessoal minha. Eu acordo na parte da manhã, eu aprendi, ou eu ganhei a disciplina de me cuidar na parte da manhã, olhar mais pra dentro, principalmente nesses dois últimos anos. Então, depois que eu tenho toda a minha rotina do Márcio, eu paro na frente do meu computador e eu fico pelo menos uma hora e meia, duas horas pesquisando sobre qualquer coisa. O que me chamou a atenção? Então, se eu tô andando na rua, vejo alguma coisa, tiro uma foto, faço uma anotação, quando eu tenho essas duas horas, eu paro e faço uma pesquisa sobre aquilo que eu anotei pra ver se eu acho alguma coisa interessante. E aí, depois disso, é sempre baseado em cima de antropologia do alimento. Depois, antropologia, é originário isso, não é originário, porque a narrativa daquele alimento tem que ter uma força muito grande na criação e tem que ser autêntico. Porque se não for autêntico, eu nem levo pra frente, porque eu gosto que as pessoas vivenciem algo familiar. Então, tudo que é criado é pensado em algum momento que foi familiar pra alguém, principalmente pra mim. Mas eu não crio pra mim. Às vezes, eu crio coisas que, de uma certa forma, talvez eu não beberia naquela constância, mas eu sei que o meu paladar é diferente do outro e que também meu paladar, ele tá evoluído a um equilíbrio de aromas diferentes de qualquer pessoa. Então, tem momentos que eu dou um step back, dou uns passos atrás em equilíbrio e tem momentos que eu acho que eu tô dando um step pra frente, eu tô dando um passo a frente pra que as pessoas possam ficar instigadas a experimentar algo novo. Mas, naturalmente, já são 28 anos. 28 anos, então eu já tenho meio que um organograma no meu cérebro que vai fazendo as associações rápidas pra chegar no momento e falar assim, eu acho que água combina com certo tipo de especiaria pra se tornar um chá. E a partir disso é só fazer todo esse tipo de pesquisa. E quando eu termino todas as pesquisas, eu acredito que criatividade ela é feita através do não óbvio também. Então, quando, não sei, eu tô queimando a cabeça e não consigo uma resposta, de repente tomando banho, de repente conversando com um amigo, de repente num ambiente completamente diferente fora de um bar, a resposta vem, faço anotação e aí eu repenso tudo de novo. E Marcião, esse papo aqui tá bem técnico, mas eu quero trazer agora um fator psicológico. A busca pela perfeição é uma característica comum na tua profissão. Como é que você vê a relação entre a busca pela perfeição e a filosofia do bom o suficiente? Eu acho que a busca pela perfeição é viver, né? Eu, Márcio, pela pouca experiência de vida, porque eu quero viver muito ainda, quero ser sempre melhor do que eu já fui no dia anterior. Então, isso eu levo pra minha profissão, sabe? Antes de ser um excelente profissional, eu gostaria de me tornar uma excelente pessoa, em diferentes âmbitos. Lógico que a gente não agrega gregos e troianos, mas quando é bom o suficiente, é uma resposta muito difícil pra mim, porque eu sou muito exigente no meu próprio trabalho. Mas o bom o suficiente é quando eu reúno um grupo de amigos, aí eu ouço a opinião dos outros em relação àquilo que eu tenho dúvida. Porque, às vezes, é como eu falei anteriormente, às vezes eu tô dando uns passos pra frente pra deixar as pessoas estigadas. E pra algumas pessoas, o meu máximo pode ser o mínimo e o máximo dessas pessoas pode ser o máximo pra mim. Então, é uma troca constante de comportamento humano e de relacionamento pra saber. Ninguém cria nada sozinho. Posso ter uma ideia mirabolante, posso escrever e assinar a receita, mas a opinião das pessoas ao meu redor é muito mais importante pra chegar naquele ponto de aqui é bom o suficiente. E no mundo que valoriza cada vez mais saúde e bem-estar, como é que você enxerga a questão do álcool na profissão? Especialmente considerando o impacto negativo quando tem um consumo excessivo. Ah, eu acho que qualquer extremismo ele é maléfico, né? Qualquer situação no qual você entra num consumo excessivo de qualquer coisa, inclusive excesso de amor é maléfico, né? Porque a gente entra em outros âmbitos em relação a relacionamento, a sentimento que não deveria existir num equilíbrio. Então, lógico que socialmente as pessoas olham isso com olhares ruins porque cada pessoa teve ou tem uma experiência ruim com algum tipo de bebida alcoólica ou com algum familiar que teve algum problema de alcoolismo ou não na família, de excesso de consumo. Mas eu sempre olho pelo lado bom porque eu acho que quando você tem consciência do que você tá fazendo e do que você tá consumindo é você ter autoconhecimento sobre você mesmo. e aí quando você tem autoconhecimento sobre você mesmo você sabe quando falar não em diferentes situações não só pro álcool. E eu acho que o ganho de consciência é uma coisa natural do ser humano, né? Ele vai evoluindo com o tempo. E aí eu acho que quem seria eu pra julgar qualquer pessoa que pudesse falar é ruim ou não? Eu trabalho nisso, eu acho que é benéfico, eu sei os malefícios que isso pode causar através do excesso, mas eu sou uma pessoa que não tem excesso com isso. Eu sei falar não também pra isso. E dentro dessa dinâmica como é que você lida com situação desafiadora tipo cliente que talvez bebeu em excesso aí porque certamente você deve ter algumas histórias. Tem um monte de piada na verdade. Então já traz uma agora, você levantou a bola já vamos começar por essa então. Ah, tem algumas histórias legais assim, eu não vou contar piada mas tem algumas histórias legais assim, mas assim, de comemoração de separação, sabe? comemorações pra mim bar o que eu acho incrível em bar não é nem de bebida alcoólica eu acho o ambiente de bar o que eu acho incrível é que quando o bar tem alma ele você consegue entender situações humanas de comportamento. Uma das coisas que me prendeu muito ao mercado de bar realmente foi muito o comportamento humano não só entender sobre o álcool em si ou sobre os aromas que vão compor esse álcool. mas situações de de desespero que no final se tornaram gargalhadas incríveis situações de eu lembro uma vez um casal um chileno e uma alemã uma espanhola perdão eu falei alemão porque os dois trabalhavam numa indústria na Alemanha e esse chileno ele conseguiu transferência da Alemanha pro Chile e a menina apaixonadíssima por ele tentou a transferência pro Chile não conseguiu a única transferência que ela conseguiu mais próxima do Chile foi pra São Paulo e ela veio pra São Paulo comprou passagem de São Paulo pra Santiago praticamente todos os meses pra ficar do lado da pessoa do que ela ama e ele comprou só algumas passagens de Santiago pra São Paulo bom era a época de Lula Palusa festival musical aqui em São Paulo e eles apareceram no bar e eu tava com um casal de amigos meus da Colômbia eu tava conversando em espanhol naturalmente com eles e aí a menina chegou assim na minha frente e falou assim tá vendo até o barman fala espanhol você não precisa se assustar aqui em São Paulo eu já achei aquilo estranho e tinha realmente duas cadeiras na frente do balcão e eu tava acompanhando o bartender que eu tava treinando essa noite e aí eu falei assim e aí vocês estão comemorando alguma coisa legal como que a gente começa essa noite e é sempre uma abordagem simpática de conversar com um casal né e eles falaram ela falou assim sim eu falei o que nossa separação e eu olhando pra cara do namorado dela o ex-namorado dela naquele momento e ele assim sem reação nenhuma e aí eu falei assim mas peraí me explica melhor porque aí eu vou fazer alguma coisa muito legal pra vocês comemorarem isso ela falou assim eu vim da Alemanha consegui transferência pra São Paulo tenho passagens isso era abril até outubro pra Santiago todos os meses pra ver ele ele não comprou quase nenhuma passagem e veio aqui no Lula Palousa chegou na minha casa e falou assim está acabada nossa relação mas eu vou ficar na sua casa e vou frequentar o Lula Palousa com você que loucura que história é essa e aí nisso eu já chamei todo mundo do bar pra entender a história no bar o mais legal em comportamento é você você colocar pessoas no mesmo nível até mesmo energético até mesmo cultural ou de conversa pra que ocorra uma conversa de balcão flua de uma forma única sempre pensando lógico que é um negócio que você precisa vender no final o cara foi embora ele começou a pedir conselhos pra gente ele falou cara se fosse eu na sua situação eu nem eu cheguei pra ela e falei assim olha minha atitude é não estou feliz no meu relacionamento vim pro Lula Palousa não vou ficar na sua casa vou buscar no hotel e vou no Lula Palousa sozinho ponto final deixa ela à vontade você treinou com ela e o cara se sentiu incomodado porque todo mundo realmente teve essa resposta pra ele ele foi embora ela ficou sozinha a gente arranjou um namorado pra ela e Márcio como é que foi essa transição de carreira de bartender na Europa pra abrir seu próprio bar aqui em São Paulo quais foram os desafios que você enfrentou e ninguém te contou na época cara antes de desafios eu vou falar de oportunidades eu acho assim eu tenho duas pessoas que eu carrego muito assim como grandes amigos onde naquele momento foi um grande suporte pra mim que é o Edgar e o Ricardo Garrido são os donos da Companhia Tradicional de Comércio junto com os sócios deles eles me deram um grande apoio por terem me contratado a vir pro Brasil pra montar o Subastor eu chego no Brasil muito cru realmente eu chego no Brasil muito cru eu chego numa mentalidade europeia eu chego numa mentalidade diferente eu falava realmente naquela época eu misturava espanhol com português até hoje meu português não é tão melhor quanto meu espanhol mas eles me abraçaram e eles me ensinaram como andar profissionalmente dentro do mercado de São Paulo então eu tive grandes lições conversando com o Edgar eu tive grandes lições conversando com o Ricardo Garrido que foram de todos os sócios foram os sócios que eu tive mais contato lógico que os outros sócios tiveram partes importantes na minha formação profissional aqui no Brasil mas os dois até hoje eu mantenho eles estão sempre por perto se eu tenho alguma dúvida o Edgar é puxar o telefone ligar pra ele e falar assim o que você acha e eu chamo os dois de chefe até hoje então são grandes amigos o Edgar de frequentar a família o Ricardo de frequentar a casa também de conhecer a família então assim tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas que já de uma certa forma eram grandes no mercado de São Paulo e no Brasil pra quem não sabe companhia tradicional de comércio é Donor Wastor Subastor Brás tá fazendo um pouco de propaganda aqui pra eles mas eu tive essas duas pessoas que foram grandes referentes pra mim desafios eu cheguei muito cru e eu cheguei falando um nível de profissionalismo diferente do profissional da época não melhor e não pior mas naquela época eu era mais jovem a gente tá falando de 2008 pra 2009 e e aí eu fui chamado de louco era o louco do mercado de São Paulo porque de uma certa forma eu tinha uma bagagem de fora diferente do mercado brasileiro que naquele momento pra mim precisava desenvolver mais e depois de alguns anos aqui um ano e pouquinho quase dois anos eu me sentia ainda peixinho fora d'água porque o desafio era convencer pessoas que o que eu tava fazendo funcionaria de uma forma diferente porque eu não posso chegar no bar e pensar que eu faço a melhor bebida eu tenho que chegar no bar e falar que eu sou um profissional por completo fazer uma melhor bebida qualquer pessoa pode fazer em casa entra no google pega receita e fala meu negroni é melhor do que o negroni do boteco ótimo parabéns pra você mas quando eu tô como profissional eu tenho que pensar aquilo como negócio e eu sempre tinha uma visão de negócio sobre bares porque a empresa no qual eu trabalhava em Londres abria bares pra investidores ao redor do mundo naquela época foi bem desafiador no começo me senti um peixinho fora d'água vou sair do Brasil novamente depois eu retorno e nessa de retornar meu pensamento era eu gostaria de fazer algo diferente e pra mim melhor do que eu pude aplicar no subastor que logo de cara explodiu pra mim a mudança da coquetelaria de São Paulo acontece no subastor se existe uma mudança anterior eu não conheço porque eu não estava aqui e aí eu conheci dois amigos na época a gente os três falam assim pô, por que a gente não abre um bar e aí surge também o Guilhotina que eu vendo o Guilhotina depois de três anos se torna o 15º melhor bar do mundo eu tive uma equipe incrível quando eu falei pras pessoas que eu estava abrindo o bar eu não sei contratar ninguém todos vieram porque eram bartenders que eu já vinha treinando quando eu passava férias no Brasil antes mesmo do subastor e eu tive uma equipe incrível na mão que comprou a ideia e nós nos tornamos o 15º melhor bar do mundo pelo 50 Best em 2019 e a gente começa a fazer alguns trabalhos sociais e esses trabalhos sociais ainda me rendem The Man of the Year da GQ em 2019 eu falei uau explodimos a bolha do IBA e entramos no social mesmo mas aí vem a pandemia eu vendo a minha parte para os meus ex-sócios eles seguem com o bar e é muito engraçado porque ali eu ganho a verdadeira visão da força do nome Márcio no mercado mundial de bar porque o guilhotina mediaticamente ele acaba decaindo e eu cada vez mais eu estou subindo esferas incríveis fora do Brasil o que se eu for falar de tudo que eu fiz fora do Brasil nesses três últimos anos se resume a grandes ou maiores eventos que eu já fiz na vida desenvolvendo bares conceitos e treinando equipes fora do Brasil no comecinho de 21 eu começo a fazer uma consultoria com os meninos do local o Gabriel o Nick e o Sandro na época o Sandro era sócio deles e aí eu e o Sandro a gente sempre teve uma conversa muito mais de vida de qualidade de vida e os meninos falando de negócio o Sandro escolhe a qualidade de vida vende a parte dele para os meninos os meninos expandem de uma forma incrível é absolutamente maravilhoso ver a expansão que eles conseguiram realizar nesse tempo e a gente começa a trabalhar junto e a gente se casa naquele momento nosso namoro dá muito certo naquele momento só que a expansão deles é diferente daquilo que eu imaginava porque a gente está falando de restaurante nesse momento e a gente está falando de bar são dois pets completamente diferentes que se alimentam de rações diferentes e tem que ter cuidados diferentes e eu sou muito do bar e eles expandiram incrivelmente para restaurante no comecinho do ano passado a gente se encontra novamente para falar de bar eu começo a viajar o mundo com o Nick e a gente começa a ver muita oportunidade eu apresentando meu mundo internacional para ele a gente começa a ver muita oportunidade que realmente ainda no Brasil dá para aplicar e aí surgiu a ideia vamos abrir um bar no começo eu falei assim não, não quero ter bar no Brasil está legal as consultorias mundiais eu tenho uma casa em São Paulo mas eu nem conheço minha casa direita porque eu passo três semanas de um mês fora do Brasil então está maravilhoso e ele vamos abrir um bar vamos abrir um bar e cada viagem aquilo foi me convencendo porque o que eu comecei a enxergar com os olhos de oportunidade também fazia sentido o que ele enxergava de olhos de oportunidade ele vendendo a ideia para o Gabriel o Gabriel falou assim vamos nos juntar e vamos abrir um bar então futuramente a gente abre o Exime aqui em São Paulo conta mais o que vai ser o que você pode contar já que você deu essa manchete toda eu tenho que te perguntar o Exime na verdade e é muito louco acho que a gente se reúne e a gente fala o seguinte a gente começa a falar do nosso passado como que seria legal fazer uma sociedade de pessoas que já tiveram experiências boas e ruins com sócios anteriores e aí cada um se expôs numa mesa aqui como eu estou aqui conversando com você e a gente se expôs e falou assim cara eu não gostaria disso eu não gostaria que isso acontecesse isso eu já passei já não tenho idade para passar por isso mais minha vontade de fazer isso na indústria é essa e aí eu falei assim cara está muito claro isso para mim está muito legal estou respirando um ar novo com pessoas que estão sendo 100% nessas nesse momento novamente comigo e aí eu falei assim pô eu também tudo que você falou que não quer passar eu não quero passar tudo que você falou que é expandir eu gostaria de expandir nesse momento então acho que acho que esse momento é um momento que realmente a gente pode pensar e abrir um bar e aí na brincadeira foi como se chamaria nosso bar aí eu falei assim vamos fazer um eu falei assim tá vamos lá eu tinha recebido uma proposta absurda para ficar em Dubai financeiramente muito absurda mesmo assim seria um maior salário que eu pudesse pensar em ganhar como uma pessoa que trabalha em A e B e eu falei pô se eu tô abrindo mão pra ficar em São Paulo lógico porque se eu fosse aceitar também ia virar um escravo do trabalho novamente e eu prometi pra mim mesmo alguns anos atrás que eu não trabalharia mais pra ninguém a não ser que fossem parceiros e eu falei assim pô se a gente tem que mostrar alguma coisa mostrar tem a ver com São Paulo a base de vocês grupo é São Paulo o grupo é o único grupo hoje que não tem fundo de investimento por trás e São Paulo ofereceu isso vamos estudar um pouquinho a bandeira de São Paulo aí na bandeira de São Paulo tem lá né não duco ou duco na frase assim latim bem embaixo que significa eu não não sou conduzido eu conduzo então assim eu gostaria eu quero liderar e a gente tava falando de liderança como a gente poderia ser um dia líder de mercado como que a gente poderia ser líder mundial porque acho que a mesma energia que você gasta pensando pequeno você pode gastar a mesma energia pensando grande então assim se eu quero ser líder em São Paulo eu quero ser líder no Brasil automaticamente eu quero ser líder da América Latina automaticamente eu quero ser líder no mundo ponto final espero que não soe prepotente mas eu gosto de pensar grande e os meninos também aí a gente olhou ali na história da bandeira de São Paulo tinha uma bandeira eu não lembro a data agora que teve o concurso das bandeiras pra escolher a bandeira da cidade de São Paulo essa atual que ganhou e a que ficou em segundo lugar tinha uma coroa de torres tanto quanto a coroa de torres da atual que significa a cidade que é Fortaleza e as portas se a gente olhar a bandeira de São Paulo é vermelho as portas uma porta aberta na cor vermelha e a cor vermelha significa transmutação então quando você entra na cidade de São Paulo você já não é a mesma pessoa você muda dentro da cidade você se transmuta dentro da cidade em cima da coroa tava escrito exímia daí eu falei assim porra seria um nome legal nisso o Gabriel caralho é um puta nome não sei se pode falar a palavra aí o Gabriel falou poxa é um puta nome o Nick eu achei incrível super fácil eu falar em português inglês e espanhol daí eu comecei a procurar exímia daí a primeira coisa você joga no Google exímia parece assim feminino de exímio então pra se você se tornar um melhor profissional você pratica a melhoria e você se torna um exímio profissional isso serve pra qualquer âmbito de vida e aí eu comecei a pesquisar mais porque daí é o que eu te falei eu busco antropologia eu busco autenticidade eu busco originalidade e exímio é um verbo em latim que foi esquecido no tempo porque significa busca constante pela perfeição e naquele momento a gente tava falando de como a gente poderia se tornar perfeito aos nossos olhos e eu falei assim cara o nome se encaixa dessa forma e eu fui pesquisando 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 até que eu encontrei um livro em latim que fala que exímio realmente é a busca constante mas era um verbo praticado mas se você pratica ser melhor do que você já foi ontem você não precisa conjugar esse verbo porque é natural em vida então automaticamente exímio significa viver porque todo ser humano gostaria de ser melhor do que já foi algum dia e a gente falou e quando que esse bar agora que essa história toda pra abril pra abril então tá bom já tá em construção já tem todas as negociações quase finalizadas ali a gente tá negociando com algumas marcas bem legais a gente tá negociando com os provedores bem legais então falando de experiência você recentemente se aventurou na TV e eu imagino que participar de um reality show como o Bar Aberto trouxe novos desafios quais foram as principais lições aprendidas dessa experiência? melhorar meu português é verdade porque falava um português muito de de slang muito de expressões e aí eu tive que buscar sinônimos pra palavra pra que pudesse caber ali dentro da e foi muito legal porque assim eu tive oportunidade com três apresentadoras incríveis foram três anos seguidos né o primeiro ano foi com a Marina Persson o segundo ano foi com a Laurão a Laura Vicente e o terceiro ano foi com a Foquinha então assim três apresentadoras de televisão e de diferentes situações em televisão que eu pude aprender muito sobre cinema com a Marina pude aprender muito sobre improviso com a Laura tive que aprender muito sobre redes sociais com a Foquinha então assim me fez o melhor profissional com certeza e você recentemente também se envolveu na criação de coquetéis enlatados prontos pra beber como é que você vê esse mercado de coquetéis enlatados? eu enxergo o Brasil como uma grande terra de oportunidades a expansão desse mercado ela pode ser gradativa ou fácil dependendo muito da aceitação cultural então o coquetel enlatado ele ajuda muito em diferentes ocasiões de consumo então se de repente eu saio com a minha família vou pra praia e naquele momento não quero pegar uma cerveja eu já tenho meu cooler ali abro uma latinha de coquetel pronto pra beber e tenho consumo naquele momento isso adianta muito você parar e fazer a prática desenvolver a bebida no momento sabe você corta diferentes situações pra aproveitar melhor a experiência então existem grandes marcas no mercado eu sou sócio de uma empresa no qual fabrica os coquetéis eu sou sócio da Five e a gente vem num crescimento gradativo mas ainda precisa ser aceito de uma melhor forma na cultura não tô falando só Five mas eu tô falando de outras marcas também mas o mercado tá aí pra ser explorado e você também além dos coquetéis você também se envolveu recentemente naquela nova bebida o Vermelhão né junto com Gustavo Lima como que foi esse projeto conta um pouquinho mais foi o negócio foi o momento eu tava no momento mais difícil da minha vida a real é essa eu tava no momento pessoal muito difícil eu tinha acabado de me separar de um relacionamento no qual eu amei demais a pessoa e uma semana antes eu tava conversando com um amigo meu com o Érico Borgo e o Érico virou pra mim e falou assim cara você já parou pra pensar que os músicos fazem as melhores músicas na dor e eu nunca tinha parado nisso eu nem prestei atenção nisso quando eu fui fazer o Vermelhão mas eu tava andando em São Paulo eu tava perdido eu tava num momento muito ruim mesmo pessoal e aí meu sócio nesse momento o Felipe me liga e fala assim consegui um espaço pra conversar com Gustavo Lima ele quer fazer a próxima bebida dele aí eu falei assim tá bom vamos e aí eu chego na recepção num grande num grande banco aqui na Faria Lima de bermuda camiseta suado mal pra caramba eu falei assim mano eu já pensando assim eu já não me visto bem pra uma pessoa que vai entrar nas portas do mercado financeiro ainda pior ainda mas eu subi até o andar onde o Gustavo Lima ia recepcionar eu e meu sócio o Gustavo Lima fez a reunião no banco lá dos Capiton Wilders dele aí de repente ele sai da reunião e e fala assim e aí posso experimentar a bebida eu tinha meio que uma prova na verdade eu sentei com ele e falei assim antes de experimentar eu posso fazer algumas perguntas pra você ele falou assim pode eu falei assim quem que era você antes da fama aí ele deu uma travada assim eu falei assim sério porque eu posso fazer qualquer bebida você pode colocar o seu nome vai vender por todos os seus seguidores mas se essas pessoas se sentirem parte da sua história consumindo a bebida vai ser um sucesso imediático e aí ele começou a falar que quando ele cresceu ele sentia gostos x, y, z quando ele comia comida na roça ele tinha sensações incríveis e aí eu falei assim tá bom eu consigo colocar isso na bebida transformar pensamentos ou ideias e sensações dentro de possíveis aromas e é uma história bem louca mesmo assim que eu vou contar aí eu viro pra ele e falo assim quanto tempo eu tenho pra desenvolver eu falei assim uma semana próxima semana eu tô aqui em São Paulo e eu quero experimentar já eu falei tá bom eu chego com outro produtor e eu chego com diferentes aromas pra chegar naquilo de sensações que o Gustavo Lini tinha falado e eu começo a misturar e falei não, tá errado não, isso tá errado e eu tava num dia muito, muito triste eu não, não dá não dá não dá não dá e eu separei três amostras essas três amostras eu respirei fundo e aí eu comecei a chorar pra cacete porque realmente naquele momento era o que eu tô fazendo aqui sabe minha vida tá zoada eu tô emocionalmente destruído o que eu tô fazendo aí eu pego uma bebida eu bebo e falo assim nossa, calma aí não quero nem essas outras duas eu tava numa dualidade comigo mesmo de criação e de auto perguntas ali auto investigação interna por causa porque eu tava me sentindo um dos piores seres humanos naquele dia e aí eu faço algumas amostras tem a reunião com o Gustavo Lima e naquele dia de manhã eu tava fazendo uma gravação com uma diretora de Nova York no Cotore eu lembro até hoje pra um aplicativo gastronômico no meio da gravação recebo uma ligação um amigo meu da Espanha falece daí eu já tava já zoado já fico mais zoado ainda daí a diretora falou assim cara, só tenho hoje preciso voltar pra Nova York daí eu falo assim peraí pra eu continuar eu preciso beber e aí foi uma das piores decisões que eu tive na vida eu tomei dois shots de rum e aquilo mexeu comigo meu sócio fala ó, reunião às três da tarde eu pego e saio da gravação entro no Uber e durmo no Uber porque eu tava muito queimado realmente assim emocionalmente e aí eu chego atrasado na reunião quando eu chego atrasado na reunião o Gustavo Lima já tinha experimentado as amostras sem a minha explicação aí eu tenho essa foto até hoje e assim ele vem ele me abraça ele fala assim a partir de hoje a gente é sócio você é foda você conseguiu fazer tudo aquilo que eu falei pra você de sensação colocar dentro de uma bebida eu olhei pro senhor e falei assim mano como que eu consegui fazer isso eu não tenho noção tá ligado mas eu posso dar outra resposta agora se você não quiser isso é um podcast não pô é ótimo essa e pros aspirantes a bartenders que desejam seguir teus passos que conselho você daria pra eles construírem uma carreira bem sucedida eu achei comprometimento eu achei que sim é uma das coisas que eu vim trabalhando muito quando eu te falei que eu tava destruído emocionalmente foi muito autoconhecimento a gente sempre acha que a gente tá sempre bem até que alguma dor atinge a gente a real é essa e dor e amor são dois sentimentos que cada um sente e processa diferente dependendo do seu âmbito de relacionamento então nesses dois últimos anos o que eu fiz realmente foi mergulhar dentro de mim sabe e tentar me tornar a melhor versão que eu pudesse pra mim mesmo e não pro mundo afora então assim o que que eu fiz eu tive que ter muita disciplina pra fazer isso eu tive que ter muita responsabilidade sobre limites se você perguntar pra mim assim cara você tem 28 anos de experiência os dois últimos anos foi os melhores anos da minha vida de aprendizado os últimos 28 anos por mais que eu não possa falar nada sobre os outros 26 anos mas foram os dois últimos anos que eu realmente tive um comprometimento muito grande comigo comigo realmente e que eu pude mudar minha vida novamente e me colocar numa outra posição no mercado de trabalho então pra qualquer pessoa queira começar qualquer profissão acho né um aspirante é bartender tem que ter compromisso vontade de crescer tem que ter ganas né você precisa ter essa garra de querer fazer alguma coisa e eu sei que muita gente entra no mercado de trabalho como um trabalho muito temporário mas é um mercado muito rico por causa do mercado eu tô sentado aqui na frente conversando com você né e eu nunca pensei que pudesse estudar o que eu estudei visitar os países no qual eu visitei conhecer pessoas no qual eu conheço e ainda continuar aqui trabalhando com o que eu amo eu não posso falar que eu gosto porque eu sou uma pessoa que fala o que eu amo o que eu faço então acho que o primeiro momento é acreditar que que você tá no mercado rico de muita informação de muita cultura e que todo mundo mesmo sendo um trabalho temporário pode aproveitar desse mercado pra enriquecer uma outra parte da vida dela e pra gente fechar esse primeiro bloco deixa uma receita fácil pros nossos ouvintes aqui fazerem uma coisa especial caipirinha estilo Márcio Silva uma jarra em casa pega uns sei lá uns 8 10 limões corta bem picadinho não precisa tirar aquela parte branca isso aí é besteira não amarga o que amarga é excesso de maceração joga dentro da jarra bastante gelo coloca ali 1 litro de cachaça 750 ml é o que você achar melhor mistura aquilo muito bem dá o primeiro gole se não tiver equilibrado vai faltar limão vai faltar açúcar então você pode colocar um pouquinho mais de limão um pouquinho de açúcar dá uma leve diluída e se ficar muito bom saúde e seja feliz Márcio chegamos agora no momento Headhunter qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas pra contratar alguém pro seu time você sabe sorrir e que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você pessoa descompromissada eu acho que a gente tá num momento muito volúvel então as pessoas elas mudam de opinião muito rápido muda de sentimentos muito rápido eu acho que precisa ter compromisso pra você ter uma linha de pensamento e um foco reto um foco pra você poder atingir E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho normalmente qual é o motivo? Porque eu sou exigente talvez E o que você tem mais orgulho do que tá escrito no teu currículo? É a parte que ainda que dá pra escrever no meu currículo ainda que não chegou Boa O que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter? Qual é a premissa de encontrar um bom profissional no mercado? Eu acho que a premissa parte de você primeiro identificar o que você precisa eu acredito que a maior parte das vezes as pessoas saem buscando um profissional sem uma reflexão profunda da necessidade e a gente pode cair na armadilha de achar que tem balas de prata que funcionem pra qualquer situação e a verdade é que cada profissional é adequado pra aquela posição ou pra aquele tipo de empresa pra aquele momento de empresa e isso vai fazer toda a diferença numa estrutura longeva você sair só procurando com base no que você entende que é o profissional é muito raso então é fundamental que tenha esse avanço Outra pergunta então rápida só pra terminar esse primeiro bloco E como que se encaixa a humanidade dessa pessoa no profissional que você busca? Bom, ela acho que começa por uma estatística que eu sempre gosto de citar de uma pesquisa que a gente fez já há algum tempo que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais então a gente contrata porque a pessoa tem experiência na área passou por bons projetos depois infelizmente porque a pessoa não tem atitude não trabalha bem em equipe então acho que isso diz muito e eu acho que num setor de atendimento principalmente se você não gostar de servir se você não tiver prazer em servir não tem formação que vai fazer com que você tenha sucesso e isso vale pra qualquer setor de serviços e Marcel chegamos agora no momento dona Ângela complete a frase eu sou esquisito por quê? Porque eu não gostaria de ser bartender gostaria de ser palhaço Conta mais essa história desenvolve Não, uma vez me fizeram essa pergunta se você não fosse bartender qual profissão você escolheria? Eu falei assim nossa, talvez palhaço porque o palhaço ele tem que trabalhar muito olhar pra dentro ele tem que olhar muito a sombra ele tem que olhar muito seus sentimentos pra você expressar isso de uma forma alegre pro mundo Qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou? Cara, tem uma história muito legal eu fui fazer um trabalho uma vez em Mônaco e eu ia ser o gerente de operações de um campeonato dentro de um navio e aí meu chefe na Inglaterra naquele momento liga pra mim e fala assim meu, você precisa chegar no barco dois dias antes e você tem que ser amigo do capitão e ser amigo de todos os staffs e naquele momento na verdade todo barco tem dois tipos de staff tem o crew que é o pessoal de AIB e tem os staffs que são os outros funcionários do barco mas que não trabalham em AIB e alimentos e bebidas e alimentos e bebidas isso e aí eu cheguei dois dias antes em Mônaco a diferença é que os caras estavam detetizando no navio e eu não podia entrar no navio porque eu não era funcionário da empresa dona do navio e eu não tinha hotel pra ficar em Mônaco e aí sai eu ligo pro meu chefe meu chefe fala assim cara pega seu cartão de crédito pega e a gente reembolsa não tem problema nenhum procura um hotel pra você aí vai eu em Mônaco procurar hotel sem reserva impossível daí ali uns 6 7 hotéis impossível aí eu saio de um hotel e com um concierge falando assim atravessa a rua aquele prédio ali é um hotel e ele fala o nome eu esqueci agora o nome do 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 piloto de Fórmula 1 que era dos anos 80 que corria junto com a Ayrton Senna e ele fala assim é o hotel do fulano de tal daí eu falei assim hotel do fulano de tal é um hotel boutique vai lá eles com certeza porque eles geralmente não tem esse lance de reserva eu falei tá bom chego no concierge e falo assim olha preciso de um quarto né e eu não tenho reserva o senhor desse hotel da frente pediu pra vir aqui nesse hotel no hotel de vocês pra pesquisar daí ele falou assim ah sim 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 a gente só tem um quarto a 400 euros na época a gente tá falando de 2013 e é no porão eu falei como assim no porão 400 euros aí eu falei assim ah meu não tem outro lugar não vai ficar andando já tava andando umas 3 horas procurando hotel aí ele falou assim então eu falei tá bom e eu entreguei meu passaporte pra ele só que nesse momento que eu entrego meu passaporte ele disse assim brasileiro nossa você não tem sotaque brasileiro quando você fala inglês você é brasileiro mesmo? e ele falando em português comigo com sotaque francês eu falei assim eu sou apaixonado pelo Ayrton Senna o Ayrton Senna vinha aqui sempre é hotel do fulano de tal que eu esqueci o nome eu falei sério ele falou assim não, não, não eu acho que tem uma vaga aqui na suíte lá em cima você vai ficar na suíte pelos mesmos 400 euros eu falei assim não, eu só preciso passar uma noite amanhã é 10 da manhã eu tô entrando no navio aqui, tá ancorado tá no porto não, não, não eu quero que você tenha um dos melhores porque isso aqui vai ser uma homenagem ao Ayrton Senna que demais aí foi tipo eu saí do porão pra ir na suíte no último andar de um hotel que eu também não lembro o nome boutique com a visão do porto e eu falei uau tipo do perrengue eu saí do lixo ao luxo muito bom e qual foi a maior loucura que você já fez na vida? cara, parar tudo eu acho que chegou um momento nesses últimos anos que eu tive que parar tudo pra me encontrar quando eu falo de loucura é que realmente eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra falar assim peraí, pra onde eu começo e qual que é o primeiro passo que eu preciso dar pra começar a dar passos sólidos daqui pra frente porque eu não quero ficar perdido mais e caminhando agora pro final o nome desse podcast é Lugar de Potência qual que é o seu Lugar de Potência? que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? qualquer lugar de relacionamento qualquer idioma qualquer cultura qualquer situação eu saio de cabeça erguida e me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental pra se ter sucesso as pessoas não costumam dizer acho que as pessoas deveriam de de parar de ter falsas modéstias as pessoas precisariam se reconhecer mais e não inspirar reconhecimento de fora então bater no peito todo dia na frente do espelho e falar que você é foda todo dia já é um bom começo e o que que você aprendeu nos últimos 12 meses seja em conhecimento ou habilidades? respirar leve de real assim acho que é muito pessoal isso mas respirar leve eu tava conversando muito com com uma amiga há um mês atrás eu tinha passado ano novo com um grupo de amigos em Santo Antônio do Pinhal e eu tava na montanha lá no no pico agudo sozinho num dia completamente nublado e naquele momento eu percebi que eu tava presente sabe então isso nos últimos 12 meses eu acho que respirar leve e você começa a tomar atitudes de uma forma mais coerente talvez eu acho que eu aprendi isso antigamente eu era muito reativo as coisas batiam eu já tinha que ter uma reação pronta talvez possa ter vindo da arte marcial ou de sobrevivência fora do Brasil ou de várias situações que eu tive que enfrentar na minha vida mas hoje não hoje eu paro recebo pancada respiro eu falo assim só segue a vida não precisa de resposta não precisa de resposta só respirar leve já foi incrivelmente importante aprender nesses meses e Márcio que tipo de situação você é mais chamado pra dar conselhos pra amigos pra fazer bebida em casa e contar causos de bar e que tipo de situação você não é lembrado não te chama porque não é tua praia não me levam mais pra festivais de música né porque meu trabalho é tão as pessoas que são ao meu redor meu trabalho é tão social que quando eu tô de boa eu quero estar menos social seria isso mais ou menos aquela ressaca aquele jejum relacional aqui total total pessoas e deixa algumas dicas de fontes de conhecimento como é que você se mantém informado e se desenvolve acho que a primeira fonte é realmente por mais que ela não seja 100% correta é internante acho que ali você consegue buscar fontes como livros estudos acadêmicos no qual você você tem que ir atrás sabe acho que o conhecimento não vem batendo na sua porta acho que tem esse essa vontade de você fazer a pesquisa ainda eu sou daquele tipo eu sou de uma época ainda que você tinha que ir em biblioteca né e ter cadastro a biblioteca levar o livro voltar com o livro se você não voltasse um dia você pagava a multa e aí isso isso se molda de uma forma diferente hoje mas hoje é internante hoje eu tenho muitas referências com profissionais vivos que eles podem encontrar situações de épocas não diretamente sobre talvez determinadas bebidas mas como aquela bebida era consumida em diferentes épocas desse profissional e aí eu faço paralelos com os dias de hoje é viajar acho que você é uma das grandes fontes de conhecimento e cultura é você viajar e estar aberto a cultura local mas hoje eu gasto praticamente 80% do meu tempo na internet e me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa uau três pessoas bacanas eu acho que o Érico Borgo que já foi dono do Omelete ele é sócio do Omelete só que ele foi fundador do Omelete o Érico Borgo ele é um nerd de pessoa né e agora está com projetos incríveis eu passei o ano novo com ele e ele me contava do projeto eu vi o olho dele brilhar que não é sair só não é só falar sobre o que está acontecendo no mundo nerd mas ele criar no mundo nerd acho que é incrível acho que todo mundo tem um pouquinho de nerd né o Nick o Gabi já veio mas acho que é o Nick é legal né o Nick com certeza o Nick vai falar outras versões das nossas viagens com certeza e aí ele vai falar uma visão dessas oportunidades no qual nós enxergamos de diferentes formas porque o mais incrível de ter viajado com o Nick é que nós percebemos que nós éramos pessoas completamente diferentes mas ao mesmo tempo a gente soube se respeitar muito bem nessa diferença e a gente foi complementar nesse respeito e foi muito legal e a gente decidiu ser sócios muito por esse respeito mútuo nessas viagens que foi incrível e eu acho que o Alexandre Maza não sei se você já ouviu falar dele ou não é um artista incrível músico incrível está com uma banda incrível até fez aberturas agora no The Town aqui em São Paulo e ele era o antigo dono do Gin Amazony que foi vendido para Pernod e aí é meu sócio também num rum novo que a gente está lançando no mercado nos próximos meses então eu acho que o Maza é uma pessoa que pode falar de arte pode falar de cultura pode falar de arte no mundo em si pode falar de música e ele é um grande empreendedor que saiu da parte artística e ele estava contando algumas histórias com alguns empresários famosos do Rio de Janeiro para um empresarial no mundo de bebidas alcoólicas que que é um grande êxito adorei e tem uma pergunta que eu faço para todo mundo Márcio que passa por aqui o que é felicidade para você também é difícil por que essas perguntas são difíceis eu acho que felicidade ela depende muito de pessoa mas você está bem com você acho que você respira leve você sabe está satisfeito com o bom daquele momento na sua vida sabe felicidade para mim hoje está sendo me satisfazer com detalhes importantes que talvez eu nunca tenha prestado atenção adorei adorei e ó antes da gente encerrar tem um presente aqui pela tua participação muito obrigado tem um óculos da Calvin Klein aqui a Machon que é o patrocinador um dos grandes parceiros aqui eles sempre olham os convidados e falam assim manda esse daí que o Márcio vai gostar com certeza com certeza já vou trocar as lentes aqui para poder enxergar melhor e para a gente fechar aqui Márcio como é que as pessoas te encontram que projetos que vem pela frente deixa teu recado vários projetos incríveis o primeiro a gente já falou o Bar Exímia a gente está com previsão de abertura da primeira semana de abril segunda semana é meu aniversário de 11 de abril a gente vai trazer convidados internacionais de vários bares importantes do mundo eu e o Maza também a gente está lançando depois que ele vendeu a parte dele do Jim Amazon a gente entrou no projeto de desenvolver um rum brasileiro vai se chamar Voador e aí tem um storytelling incrível sobre vai ser o primeiro rum com especiários amazonas do mundo então a gente está fazendo uma versão envelhecida para exportação uma versão branca para ficar no Brasil e meu trabalho dentro do Exima é expansão internacional então com certeza acho que daqui a um tempo a gente vai estar em alguns outros países muito bom adorei 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 Márcio muito obrigado mesmo tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de páginas de anotações tenho certeza aqui do impacto que você causou obrigado por abrir tua agenda aqui e trazer aí tanto conhecimento dividir aqui com a gente eu que agradeço agradeço de verdade além de ser um admirador do seu trabalho e trabalho aqui do seu grupo estar aqui para mim já é uma parte importante do meu currículo boa valeu Márcio obrigado muito obrigado eu agradeço a todos os patrocinadores aqui do podcast por me receberem obrigado de coração um grande abraço valeu a todos os patrocinadores e aí eu agradeço